Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sim, 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 sim. Você está na hora? Eu estava na hora de ter a buvete, eu tenho a buvete. Você vai bem doida! Não, tem que ir a ir. Você vai lavar as poubele. Téô, vai lá! Téô, téô! 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 C´est simple. ...le prochain que je vois faire une connerie, il commence une panne. gernokotros, il dans ce chien ! J'ai une, mais ça commençait à partir de maintenant! Le premier qui fait une connerie, il commence sur le bourre. Il nous manque un bout de l'une, il a subtleur ! Vous pouvez vous coucher dans la zone... Il va pas aller due. Je lui ai donné les sucettes à Muriel pour apprendre... Je vous laisse et je vous regarde. Je regarde l'autre équipe fort potable. saber bon 있어. Venha no chão! Olheu quanto, centres sozbo que não podemos! E aí, ele é um jogo! Vamos! E aí, resta em poste! Allez, allez! E aí, Jonas! Ele é um defensor de Rua e um defensor de Gaúche. Depois, se você não quiser ter defensor de Rua e defensor de Gaúche, é ele é um defensor de Gaúche de Rua e um defensor de Gaúche. Le Cote, encore Thomas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Não há mais estudados. ae 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 Alguém! Alguém! Super! Super balão! Essa foi uma fase decisiva! Super! Enfim! Olha! Vamos! Vamos! Então vai presc 레! Vamos! 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 Vamos atrás! Vamos! Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL